Olá, tudo bem? Estamos começando hoje uma nova fase do AutoNews, com mais matérias e assuntos que certamente serão úteis para você que tem ou que quer comprar seu veículo. Com a equipe reforçada por Adriana Molina e Gabriel Fuschini, além do novo site que entra no ar para ser referência em notícias automotivas no Estado, vamos oferecer o maior e melhor conteúdo quando o assunto são as máquinas que se movem sobre rodas. Fiquem conosco e vejam o que vamos mostrar nesse programa. Imposto de renda, saiba como declarar o seu veículo para não ser pego pelo leão. Volvo lança o V40 Cross Country no Brasil e mostra interesse em abrir concessionária em nosso Estado. A customização de carros antigos está em alta, saiba como fazer e quanto custa personalizar essas preciosidades. Renault Kangoo 2015 chega como a opção mais em conta no segmento. Filtros do carro, saiba quais são e como cuidar bem deles para aumentar a durabilidade do motor. É o reforçado AutoNews que está entrando no ar. As declarações do Imposto de Renda já começaram. E se você tem dúvida de como declarar seu veículo, preste atenção nessa matéria de Adriana Molina. Você sabia que o leão está de olho no seu veículo? É isso mesmo. Quem comprou, vendeu ou ganhou um carro em 2013 e se enquadra nas regras de obrigatoriedade da declaração do Imposto de Renda precisa informar esse bem e a sua situação ao governo até o dia 30 de abril. Nós estamos aqui na Receita Federal de Campo Grande e vamos mostrar para você como declarar corretamente o seu veículo. Quem nos explica os detalhes de como fazer o procedimento é o Supervisor do Programa de Imposto de Renda, pessoa física em Mato Grosso do Sul, Antônio César de Campos. Está obrigado a declarar o Imposto de Renda, quem recebeu no ano de 2013, acima de R$ 25.661,70. Ou que teve posse de bens e direitos acima de R$ 300 mil. E deve entregar a declaração constando todos os seus bens e direitos. A pessoa que tem dependente na sua declaração coloca os veículos desse dependente na relação de bens e direitos também. E pode discriminar no campo de discriminação que o valor, que o veículo pertence a um dependente. A declaração é relativamente simples, porém existem algumas situações que muitas vezes deixam o contribuinte em dúvida. Como, por exemplo, como informar a venda do veículo. O carro vendido, o contribuinte coloca na discriminação, que houve a venda do carro naquele ano, por exemplo, em 2013 no caso, e coloca o valor no final do ano zerado. E na discriminação ele coloca para quem foi vendido, o valor da venda, e é simplesmente para ele informar que foi feita uma operação de venda e para a Receita poder observar que não houve um ganho de capital. Ou seja, não existe imposto naquela operação de venda quando não houve o ganho de capital, no caso. O correto é declarar o valor de mercado ou o que foi pago no veículo. O veículo deve constar nos bens e direitos pelo valor da aquisição. Se ele comprou no ano de 2013, ao final do ano aquele valor vai ser colocado, pelo valor que ele comprou no ano. Não deve ser feita nenhuma correção em valor de mercado do veículo, no caso, ao longo do tempo. Ele vai ser mantido pelo preço histórico que ele comprou. Existem casos que ele foi comprado com financiamento. E esse valor vai sendo atualizado pelo que ele pagou no financiamento. Então, no início do ano, ele vai colocar o que foi pago até o ano anterior, no final do ano de 2012, nesse caso, e vai somar com o valor que ele pagou do bem financiado até o final de 2013. E no final do ano de 2013 vai estar somando esses dois valores. Mas, se o carro foi furtado, como eu declaro? O veículo furtado, roubado, ele vai ser declarado com valor, se ele for furtado no ano de 2013, ele vai ser declarado no final do ano com valor zero, porque não pertence mais ao contribuinte. Se ele receber um seguro, ele vai colocar o valor do seguro como rendimentos isentos, não tributáveis. O valor que ele recebeu do seguro. E se não receber o seguro, vai simplesmente discriminar no campo que houve o roubo do veículo e deixar o valor zerado no final de 2013. E se eu ganhei o veículo em um concurso ou sorteio? A pessoa que ganhou um bem através de um concurso, um carro, um veículo através de um concurso, ele vai colocar o valor do bem como rendimento tributável exclusivamente na fonte e vai colocar esse carro, esse veículo, na sua relação de bens e direitos, pelo valor que foi passado para ele, do valor desse veículo, no caso. E atenção! Quem não fizer a declaração corretamente, pode acabar tendo prejuízo. A Receita tem, para quem é obrigado a entregar a declaração, ela cobra uma multa por atraso da entrega de R$ 165,74. Fora uma multa também que é cobrada por falta de informações na declaração. Uma multa na faixa de R$ 55,00 por cada falta de informação. Então a pessoa pode fazer uma retificadora, quando não colocou um veículo na sua declaração, ela faz a retificadora colocando, corrigindo essa informação, colocando essa informação desse veículo que ela tem, que ela comprou, no caso. Ela tem até cinco anos para fazer essa retificadora, antes de ser intimada. Se for intimada, aí já fica numa situação de fiscalização. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre como informar seu veículo na declaração de imposto de renda, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar no Receitafone. Fique atento nesses detalhes para não levar uma mordida do leão. E a Volvo está lançando no Brasil o V40 Cross Country, o hatch com estilo aventureiro. O Volvo V40 Cross Country chega ao Brasil com equipamentos inéditos, visual e perfil dinâmicos. A suspensão elevada, que atua em conjunto com a tração integral, garante segurança e conforto em qualquer terreno. Um diferencial exclusivo do modelo em seu segmento. Possui também o sistema de controle de frenagem em descidas e Start Stock, que desliga o carro nas paradas, economizando combustível e reduzindo a emissão de poluentes. A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca. O Volvo V40 Cross Country chega com o eficiente motor 2.0 turbo de cinco cilindros em linha, que recebeu aprimoramentos técnicos para elevar sua potência em 30 cavalos. O modelo incorpora ainda o exclusivo airbag de pedestres e sistemas de segurança, como o detector de pedestres e ciclistas, aviso de mudança de faixa e parque assist. No visual, o modelo 2014 chegou com mudanças que começam na dianteira. Ele recebeu um novo para-choque com design mais robusto e uma grade frontal maior, com formato de colmeia. Nas laterais, retrovisores e molduras das portas têm acabamento Black Piano, e spoilers laterais protegem a carroceria de pequenos impactos. Atrás, o novo para-choque incorpora as saídas do escapamento. E no teto, barras longitudinais nas extremidades complementam o visual. De série, o V40 Cross Country traz faróis de xenon, ar-condicionado digital, direção elétrica, painel de instrumentos digital personalizável, sistema de áudio de alta performance com oito alto-falantes, conexão Bluetooth e tela de 7 polegadas, piloto automático, partida que dispensa chave convencional e rodas de liga leve de 18 polegadas. Para ter tanta tecnologia, luxo e conforto estacionado na garagem de casa, é preciso desembolsar pelo menos R$ 141.500. A VOL já ensaia a abertura de uma concessionária em Terras Sul, Mato Grossensos, o que pode acontecer ainda este ano. A assessoria da marca não confirmou qual grupo está por trás do negócio, mas a notícia já anima. Daqui a pouco, depois do intervalo, o renovado Cangu entra na linha 2005 e a arte de customizar carros antigos. Já voltamos. O jornal VIP Marcas está crescendo em Mato Grosso do Sul e já é distribuído gratuitamente em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Nova Andradina, Maracaju e Cidrolândia. A publicação é um complemento do site vipmarcas.com.br, que tem um dos maiores acervos de carros novos e usados esperando por você. Acesse o vipmarcas.com.br e faça um bom negócio. A Volkswagen lança no Brasil a versão Comfortline do Golf, que chega pelo preço sugerido de R$ 66.990. O carro vem com motor 1.4 turbo, de 140 cavalos. A nova versão Comfortline está disponível em 8 opções de cores externas. O teto solar elétrico panorâmico é um dos itens opcionais. Independentemente da transmissão, o Golf Comfortline acelera de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e alcança 212 km por hora de velocidade máxima. E se você curte o Golf, prepare-se. Vem aí um New Golf Day, uma promoção da concessionária Autobel e do Auto News. Em breve, divulgaremos mais informações. A BMW anunciou o lançamento oficial do 435i Coupé M Sport, primeiro modelo Série 4 no país. O carro de duas portas custará, em Mato Grosso do Sul, R$ 308.300. Ele é equipado com motor 3.0 Twin Power Turbo, de 6 cilindros em linha, que desenvolve 310 cavalos de potência. Com transmissão automática de 8 velocidades, o modelo vai de 0 a 100 km em 5,1 segundos. Dois deles já foram vendidos pela Javiera Motors, a representante da marca aqui no estado. No início de abril, as concessionárias Honda começam a receber a CB500X, em duas versões, sem freios ABS, por R$ 23.500 e com equipamento com preço sugerido de R$ 25.000. A moto utiliza motor de dois cilindros, duplo comando no cabeçote e oito válvulas, que produz 50 cavalos de potência. O câmbio tem seis marchas. A motocicleta completa a família de modelos apresentada em outubro de 2013 com esse mesmo motor. As outras duas são a CB500F, com estilo naked, e a CBR500R, esportiva, com carenagem. Veja agora o novo Renault Kangoo, que chega renovado na linha 2015. O Kangoo 2015 chega com novidades tanto na parte externa quanto no seu interior. Por fora, o modelo agora conta com a nova identidade visual da marca, que evidencia logo o Renault junto ao para-choque, que recebe novo desenho e pintura na cor do veículo. Os faróis com formato de gota d'água reforçam o aspecto de robustez do modelo. Internamente, o Kangoo 2015 recebeu bancos com novos tecidos. Já o painel de instrumentos e os revestimentos de porta ganharam tonalidade escura. O veículo de grande sucesso da marca, aliás, no ano de 2013, nós já conseguimos atingir uma participação recorde de mercado no segmento, com mais de 17% dos segmentos de veículos utilitários aonde ele participa. E agora, totalmente renovado, com a sua nova identidade de marca, o único da categoria, com porta lateral corrediça, com preço extremamente competitivo, a maior capacidade de carga útil, 800 kg. Com todos esses atributos, a gente tem certeza que o Renault Kangoo 2015 será outro grande sucesso da marca esse ano no Brasil. Para quem se preocupa com economia de combustível e redução de custos, o Kangoo 2015 é classificado com nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Equipado com o motor 1.6, 16 válvulas Hi-Flex, desenvolve 98 cavalos com etanol e 95 cavalos quando abastecido com gasolina. O veículo é uma ótima opção para vários ramos de atividades e serviços que transportam cargas de pequenas e de médias dimensões. O Kangoo 2015 já pode ser encontrado nas concessionárias da marca. E agora vamos saber quem foi o Felizardo que ganhou o pendrive da Lamborghini. Olá! Você lembra da nossa promoção do pendrive da Lamborghini? Pois é, o ganhador foi Dionísio Neto, aqui de Campo Grande. Parabéns, Dionísio! E você também gostaria de ganhar um prêmio do AutoNews? Toda semana estaremos sorteando novos produtos para quem curte a nossa página no Facebook. Nesta, o prêmio é um kit especial da Audi, com pendrive, caderno e um pôster da marca alemã, exclusivos do Salão do Automóvel de Frankfurt. Para concorrer é simples. Curta a nossa fanpage no Facebook, compartilhe a foto da promoção e boa sorte! Daqui a pouco, saiba como cuidar bem dos filtros do seu carro e conheça mais sobre a customização de carros antigos. Já voltamos! A Mercedes-Benz já está vendendo no Brasil o A250 Turbo Sport, versão topo de linha equipada com motor 2.0, câmbio automatizado com dupla embreagem de 7 marchas. O preço sugerido é de R$ 163.500,00. Bem equipado e com muita tecnologia embarcada, é um carro de desempenho forte. O motor de 211 cv de potência garante aceleração de 0 a 100 km em 6,6 segundos e uma velocidade máxima de 240 km por hora. A Yamaha renovou a linha XJ6, com motor de 600 cilindradas e 77,5 cv. Agora há três versões disponíveis, duas nakeds e uma com carenagem. A mais acessível é a XJ6N, com preço inicial de R$ 28.890,00. A intermediária é a XJ6N SP, que traz pintura especial, banco em duas peças e valor sugerido de R$ 29.490,00. A versão topo de linha agora se chama XJ6F e tem carenagem integral, que protege o piloto e recobre o motor. Custa R$ 29.490,00. Para toda a gama, há freio ABS como opcional, que eleva o preço em R$ 3.100,00. A IVECO entregou nesta semana o primeiro lote da viatura blindada Guarani ao Exército Brasileiro. Foram 13 unidades ao 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Cascavel, no Paraná. Desenvolvido em parceria com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, Os veículos foram produzidos no Complexo Industrial de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Você certamente não gostaria de beber uma água sem ser filtrada e nem de respirar um ar cheio de poluentes. Com o seu carro, a situação é bem parecida. Saiba quais são e como cuidar bem dos filtros do seu veículo. Você sabe quais são os filtros do seu veículo? Filtro de combustível, o filtro de óleo, o filtro de ar e o filtro de gabine, que vem ser o filtro do ar-condicionado. Agora que você já sabe quais são os filtros do seu carro, vamos conhecer a função de cada um e quando é a hora de fazer a manutenção. O filtro de combustível é para filtrar o combustível, ou a gasolina, ou o etanol, para que ele não dê entopimento no sistema de injeção eletrônica, que hoje os carros modernos são com injeção eletrônica. E ele deve ser substituído a cada revisão periódica, que depende de marca e de linha de carro. Umas são 10 mil quilômetros, outras 20 mil quilômetros. E depende muito do combustível que é usado. Se a pessoa usa um combustível de primeira qualidade, a durabilidade do filtro é maior. Ou vice-versa. O filtro de ar, ele é para filtrar o ar que entra dentro do TBI, que é para fazer a combustão do combustível. E ele é substituído da mesma forma, nas revisões periódicas de 10 e 20 mil quilômetros. Isso falando em carro que circula dentro da cidade, ou seja, no perímetro urbano, dentro do asfalto. Porque o carro que circula em estrada de chão, de terra, a vida útil do filtro se resume quase que em 50% a menos. E daí a substituição não depende de quilômetros de revisão. Depende do uso dele e da liberação do ar. O filtro de óleo deve ser substituído toda a troca de óleo. Cada troca de óleo que o motor tem deve ser substituído o filtro de óleo. E isso tem um diferencial, porque hoje a gente tem três tipos de óleo. Tem o óleo sintético, tem o óleo semisintético e o óleo mineral. E cada fabricante tem uma determinada quilometragem ou data para ser substituído. Em média, seis meses ou oito mil quilômetros. Esse é o padrão de hoje da substituição do óleo e do filtro de óleo. Se ele não for substituído nesse período, o que pode acontecer? Provavelmente vai afetar, vai criar borra no motor, o motor vai danificar, o motor vai bater e vai dar uma despesa enorme para o proprietário. Esse filtro, muitas pessoas não dão importância e ele é de extrema importância. É um filtro que filtra o ar que os condutores de veículo respiram. Poucas pessoas têm o hábito de trocar o filtro de gabine, que é o filtro de ar, condicionado. Mas é um filtro que depende da saúde interna do motorista que convive. A maioria do tempo hoje fica dentro do automóvel e fica respirando o ar puro ou um ar com impureza, com ácaros e tudo mais que vem no ar que a gente respira. Inclusive, os componentes do próprio combustível. Agora que você já sabe a importância dos filtros para o seu veículo, procure uma oficina especializada e faça a manutenção. Fique de olho nos filtros. A manutenção é fácil e não custa muito e é importante para a saúde do seu carro. Vamos agora até a loja Rino para conhecer um pouco mais sobre a customização de carros antigos. Esse movimento de customização, esse fenômeno, começou na verdade em 1940, na década de 40, mais ou menos ali nos Estados Unidos. O que acontecia? O público jovem queria um carro customizado, queria poder customizar, queria poder apostar a corrida, queria poder desfilar pelas estradas americanas, só que faltava grana. E o que eles faziam? Pegavam carrocerias de 10 anos atrás, 10 anos antes, da década de 30, e adaptavam com aqueles motores V8 enormes da época e criaram assim os hot roads, digamos o calor das estradas, numa tradução mais literal. E aí eles davam essa cara deles para esses carros e isso aí virou uma grande moda que até hoje ainda existe uma corrente que inclusive aqui no Brasil a gente tem vários representantes disso aí. Hoje no Brasil esse movimento tem crescido muito. Prova disso são os carros que a gente tem feito aqui. A gente recebe hoje aqui na empresa, aqui na loja, de 5 a 8 orçamentos por mês de carros que não são aqui de Campo Grande, que são tanto do interior do estado, muitos carros que são próximos aqui de Campo Grande que ficam no interior do estado de São Paulo, no Mato Grosso. Isso significa que esse mercado está crescendo muito. Um fato muito interessante é que quando a gente pensa em customização de carros antigos a gente já remete aqueles carros americanos, carros europeus, carros de um valor mais elevado, de uma idade mais avançada. E não é nada disso. Para você customizar um carro antigo você não precisa ter um Cadillac, você não precisa ter um Oldsmobile 1950. A gente pode fazer isso com Opala, com Chevette, com Fusca. Inclusive, a grande maioria dos nossos trabalhos, dos nossos serviços que são feitos aqui em Campo Grande são com esses carros. São carros que tem 30, que tem 35 anos. Às vezes a pessoa que tem um Fusquinha que ganhou do avô, que tem um valor sentimental e quer deixar esse Fusquinha novinho com a sua cara. A gente faz esse trabalho. Em média, o curso desses serviços de personalização variam. Por exemplo, se você tem um Fusca e você quer customizar esse Fusca, você já tem os bancos, você já tem ali a estrutura dos bancos mais ou menos inteira, mais ou menos bem conservada, e você quer dar uma outra cara para ele, quer trocar o revestimento. Para você fazer hoje o teto, a forração de teto, a forração de assoalho, a forração das portas toda nova, esses bancos novos, pode ser de couro, pode ser de tecido, pode ser um misto, um couro com um corvinho, um corvinho automotivo, você vai gastar aí a partir de 2 mil reais. E se trata, claro, de um trabalho muito mais meticuloso, um trabalho muito mais merendroso, mais detalhado, mais artesanal. Porque quando você entrar nesse carro, o carro vai estar completamente com a tua cara, vai estar novo, vai estar uma coisa completamente diferente daquela quando você trouxe ele aqui para a loja. No caso dessa Kombi que vocês estão vendo aqui, ela é um modelo especial de 1972. Vocês podem reparar que como ela tem seis portas, ela não é uma Kombi que você encontra, você não vê na rua todos os dias, é uma Kombi muito especial. O que nós fizemos nela? Começando pelo carpete. Nós fizemos toda uma forração nova, essa forração foi feita com um carpete vermelho, a pedido do cliente. Esse carpete, ele é um carpete especial, ele não é um carpete automotivo comum. Ele é um carpete estilo buclê, um carpete mais bonito, um carpete mais robusto. Passando pelos bancos, essa Kombi já tinha todos os bancos originais, mas eles já estavam podres, eles já estavam com a forração toda rasgada e a espuma já estava um pouco apodrecida. O que nós tivemos que fazer? Nós recuperamos as molas desses bancos, acrescentamos e remodelamos as espumas de novo e trabalhamos aqui um revestimento com corvinho vermelho automotivo e acompanhado de um camurça na cor bege, voltado para um caramelo, mantendo sempre as costuras originais. O teto foi a parte mais difícil dessa Kombi, porque esses carros mais antigos, ele tem uma dificuldade um pouco maior de se fazer o acabamento nesses tetos. Aqui foi usado também um corvinho automotivo, um corvinho específico para teto, bem macio. Foi feito um acabamento em volta, esse teto foi todo fixado com pequenas barrinhas de ferro para que ele não se soltasse com o tempo. Na parte da frente desse teto foram utilizados uns losangos. A gente chama isso de um estilo vintage. A gente tenta realizar aquilo que o cliente nosso tem como sonho. Se você quer um projeto mais ousado, você não tem que ter vergonha de você vir conversar isso com a gente. Você vem, a gente conversa. Isso não tem custo nenhum. Você traz o seu carro, se precisar, você nos liga, a gente vai onde esse carro estiver. Pode ser um carro novo, pode ser um carro de meia-idade, pode ser um carro antigo. A gente vai, a gente dá a nossa opinião, a gente conversa, a gente chega no que vai ser melhor para esse carro. E a gente está aqui para isso, para esclarecer essas dúvidas, para poder customizar esses carros, para deixar isso aí e realizar esses sonhos mesmo desses clientes. Esse serviço valoriza muito o seu carro antigo e dá aquele toque de novo a esses valentes veteranos. E você já sabe que pode rever todas as nossas matérias em nossos canais na internet, no YouTube, no Face e em nosso site. curta, compartilhe e comente. Obrigado por sua companhia, fiquem com Deus e até o próximo AutoNews. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.